Essa sua rádio, na internet, eu tô ouvindo Rádio Baixada Menina perigosa, perigosa, menina perigosa, perigosa Menina perigosa, perigosa, menina perigosa, perigosa Tô fraquinho de beleza, mas o meu porte é lindo Por isso que as calipas, é tudo ficar com bem Tô fraquinho de beleza, mas o meu porte é lindo Por isso que as calipas, é tudo ficar com bem Então vem, 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 menina perigosa Eu sei que eu sou feia do porte que você gosta Vem, 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 menina perigosa Eu sei que eu sou feia do malote que tu gosta Eu disse vem, 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 menina perigosa Eu sei que eu sou feia do porte que você gosta Vem, 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 menina perigosa Eu sei que eu sou feia do malote que tu gosta Vem, 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 Neymar, Neymar, Rebola Neymar, Rebola Neymar, Rebola Hoje o Neymar de bomba Neymar, 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 Neymar Puxa a tropa, Neymar Tchau, tchau. 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 Ela veio pra caixa d'água já sabendo do perigo Ela veio pra caixa d'água já sabendo do perigo Ela quer o papai, quer o Dudu, ela quer o meu mano rico O papai e o Dudu, as famosas, vai pegando lá na vinha e vai tacando E com o primeiro e o primo B, as famosas, vai pegando lá na vinha e vai tacando Tudo que balança, tudo que balança Ei, baby, eu já sei qual é a tua impressão Tu pega pra me ver, desce num até o chão Eu sei que eu sou muita coisa e tu não aguenta não Me faz pensar que vale a pena te dar essa missão Vai, deixa eu sentar pra cima Vai, me bota de lado bem devagarinho Vai, te mostro o caminho do prazer sem fim Vai, eu sei que tu gama no meu macetinho Vai, deixa eu sentar pra cima Vai, me bota de lado bem devagarinho Vai, me bota de lado bem devagarinho Vai, te mostro o caminho do prazer sem fim Vai, eu sei que tu gama no meu macetinho Vai, deixa eu sentar pra cima Bem devagarinho Vai, me bota de lado bem devagarinho Vai, vai, deixa eu sentar pra cima Vai, me bota de lado bem devagarinho Vai, vai, te mostro o caminho do prazer sem fim Vai, vai, eu sei que tu gama no meu macetinho Vai, deixa eu sentar pra cima Bem devagarinho Vai, me bota de lado bem devagarinho Vai, te mostro o caminho do prazer sem fim Vai, me bota de lado bem devagarinho Vai, o moleque são sinistro e não são de bobeira Há trezentos por hora sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarra pra direita, sim Sarra pra direita, sim As meninas e os meninos estão dançando essa treta De culpa assim das antigas sim Sarra pra esquerda Sarra pra direita, sarra pra esquerda Sarra pra direita, sim Sarra pra direita, sim A menina tá embrasada E lançamos em poder, o moleque atravessa Já inventaram, quase triangle Já inventaram, quase piego Caramba, moltei o fumo aledão E também, o meio Balança, balança, coloca A onda agora é Excentando, teen pasando Excentando, fez a cara o deboche Trava na beleza Excentando, faz a cara o deboche Excentando, faz a cara o deboche É Santana, causa que eu deboche Ela tem boichada Já inventaram Tamo teu burro maledão E também, o bem Balança, balança A onda agora é É Santana, é Santana, é Santana, é Santana, é Santana, é Santana, é Santana Ela fala que eu sou todo sistemático Tô tudo errado nessa história de amor Os meus amigos todo dia é barco e festa É melhor ser tudo errado do que mim e quem não sou Se quer que se exploda, pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Se quer que se exploda, pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Se quer que se exploda, mandela é meu nome, eu não preciso namorar A cor doido é essa menina, indecente na hora do fode Cuja amiga, coração gelada e lúdida na vida, não dá pra lá loja Arruma só na sangue da roda, quando a bacana nessa sobe Encanto que a postura é da pente que sempre me aciona em busca de um forte Ela nunca tem desculpa, tem isso pra dar pra mim Fazendo uma mão gostosinha, fez a que eu sempre quis Essa boca bandida que gosta de bala, ganha comina a mão Tira que tudo, que nem tira a calcinha, só ainda de nada Tira que tudo, que nem tira a calcinha, só ainda de nada Se quer que se exploda pra mim, me conhece, eu pesado é fácil É que eu gostei da citada dela, mas não tô apaixonado Essa boca bandida, faz que escuta a ruma Com o joelho e parma, que nem da puta Feia a noite e eu subi, o couro tá com medo Feia a noite e eu subi, o couro tá com medo Tchau 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 Toma, Toma, se acaba lana Toma, Toma, se acaba lana Toma, 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 Tom Muito avançado, se for mora-mora ela não quer Se for envolvida ela joga na cara Mina maluca e levada Quer se envolver com os amigos da caixa Me desculpe amor Tô na vida louca Eu fechei com a tropa e tô pegando a chuca toda Me desculpe amor Tô na vida louca Eu fechei com a tropa e tô pegando a chuca toda Me desculpe amor Tô na vida louca Fechei com a tropa e tô pegando a chuca toda Essa é a tropa do Calvi Que manda na parada Essa é a tropa do Calvi Que manda na parada Respeita, respeita Respeita, respeita Tropa da caixa d'água tá em outro patamar Respeita, respeita Respeita, respeita Tropa da caixa d'água tá em outro patamar Me desculpe amor Tô na vida louca Eu fechei com a tropa e tô pegando a chuca toda Me desculpe amor Tô na vida louca Fechei com a tropa e tô pegando a chuca toda Me desculpe amor Eu tô ouvindo Adiós, baixada Me desculpe amor 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 Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Sua rádio Na internet Eu tô ouvindo Rádio, baixada A Bíblia A Bíblia A Bíblia Obrigado.